No interior do país, estende-se uma região que marca a passagem das Serranias do Norte às planuras do Alentejo. A Beira Baixa. A leste, dois grandes rios definem os seus limites, marcando a mais antiga fronteira da Europa. Mas a história que estas paisagens nos contam é muito anterior à dos dois países vizinhos. Em toda a sua extensão, a Beira Baixa guarda testemunhos valiosos sobre a evolução da vida e do próprio planeta. Marcada por períodos de convulsão e grandes alterações climáticas, a geologia da região sempre atraiu a curiosidade científica. Uma geologia que influencia profundamente a vida de todos os habitantes da Beira Baixa. A Beira Baixa. A Beira Baixa.